Olá meus amigos, olha que cara de tião, gavião cara, vou ter que pintar esse cabelo aqui, meu filho falou pra me deixar o cavanhaque, bom, hoje é dia 31 de outubro de 2022, chegando agora da praia Tupi, fui lá fazer um trabalho, já estava lá dois dias, dois ou três dias, hoje estarei postando vídeos da imobiliária Petra, imóveis de alto padrão, tá bom? E é isso aí, que Deus seja louvado, obrigado Deus por tudo, obrigado, 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 obrigado Senhor. Indiferente de presidente, de governador, você vai ter que trabalhar todos os dias, meu querido, você vai ter que pagar as suas contas, tá bom? E vamos torcer aí pra que o Lula, né, se Deus permitiu que o Lula entrasse, eu acho que tanto bolsonaristas como os lulistas, tem aí que respeitar e, sei lá, não vou nem debater, né, daqui a pouco vira polêmica, as pessoas falam, ah, porque você apoia bandido, gente, no fundo, no fundo, irmão, ninguém sabe de nada, cara, no fundo, no fundo, ninguém sabe de nada, é a pura realidade, tá? Pô, enfim, 2023 chegando, vamos reinventar a vida, o dia a dia e que Deus abençoe a todos, tá bom? Quero assim, se Deus permitir, ele vai permitir, finalizar meu tratamento dos dentes, eu estava aí passando por uma fase bem difícil, ajudando a minha irmã a cuidar do meu pai com câncer terminal, meu pai partiu, cumpriu a missão dele com 80 anos e é isso aí, vamos seguir a métrica da vida, tá bom? Deus abençoe a todos e a cada dia a gente vai pegando mais experiência, ficando mais experiente e valorizando mais a vida. Um abraço a todos, estou aqui dentro do supermercado Violeta, olha aí, estacionamento. Supermercado Violeta na estrada turística do Jaraguá, chegamos agora do litoral, viemos ali para Marginal Pinheiros, trânsito muito legal, bandeirantes também, fizeram uma pista de motos, fizeram uma pista específica para motos, melhorou bem, ajudou bem o trânsito, perto do aeroporto ali, bandeirantes, divisa de Moema e Brooklyn. Um abraço a todos, que Deus abençoe, valeu!